Uma atualização recente trouxe recursos bem legais. Então, pra garantir que você está utilizando o seu console ao máximo, nós detalhamos tudo o que está por vir. Nova barra de pesquisa A barra de pesquisa já é uma ferramenta muito útil, permitindo que você procure por jogos, aplicativos e todo tipo de conteúdo do Xbox facilmente com o botão Y. Mas ela está prestes a ficar ainda melhor. A nova versão vai ter resultados no estilo galeria, além de permitir que você mexa nas categorias dos filtros com os botões RB e LB, e ainda adicionará a opção Procurar no YouTube na aba de Filmes e TV. Mas talvez o mais importante é que ela está com um visual bem legal, o que é sempre minha parte favorita da atualização de interface do console. Horas ativas As atualizações do Carbon Aware chegaram aos consoles Xbox na última atualização, permitindo que os consoles configurados para o modo de energia busquem os horários do dia mais ecológicos para fazer download. Protegendo seu bolso e o planeta ao mesmo tempo Atualizações de consciência de carbono chegaram aos consoles de Xbox na última atualização, permitindo que os consoles ativem o modo de desligamento, a fim de fazer os downloads apenas nas horas em que a economia de energia seja mais benéfica para o meio ambiente. Proteger seus bolsos e o planeta ao mesmo tempo, que ferramenta ótima! Mas se você preferir deixar o console em suspensão para que ele inicie rapidamente, você ainda pode ser eco-consciente. Com a nova atualização, você pode ajustar as horas ativas do console para que ele acorde nos momentos em que você o usará e desligue nos momentos em que você normalmente está dormindo ou fora de casa. Tirando os momentos das horas ativas, o console vai usar apenas 0,5 watts de energia, em vez de 10 ou 15 que normalmente usaria, então é outro jeito bem efetivo de economizar energia. E assim, todas as suas experiências Xbox se tornaram melhores. Conte pra nós sobre nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar atualizado de todas as últimas notícias de Xbox. E aí Obrigado.